Boa noite, galerinha! Voltemos com tudo, vamos dar continuidade com a segunda aula da noite com o professor Filipe de Matemática, grande pessoa, grande ser humano. O professor Filipe tem uma boa aula, querido. Qualquer coisa é só chamar, tá bom, querido? Valeu, Simon, obrigado pelo apoio, né? Muito bem, guris! Essas gurias estão aí também, certo? Muito bem. Aqui gerou, melhor. Então, galerinha, boa noite para todos. Professor Filipe na área. E hoje nós vamos para o nosso segundo encontro das nossas revisões de matemática e hoje trataremos, então, um pouco sobre questões que envolvam múltiplos, divisores, MMC, MDC e resolveremos também alguns processos de sistemas de equações com equações do primeiro grau, certo? E também um pouco de inequação do primeiro grau e equação do segundo grau. Ou seja, vai ser um pouco aí de algebrismo e, no início, vamos tratar sobre questões que envolvam MMC e MDC. O processo para a gente poder resolver, o algoritmo de resolução, ele é muito parecido, mas a contextualização, a historinha que vai estar atrás desse problema, que será resolvido por MMC ou por MDC, a historinha é completamente diferente. Um modelo de questão que é resolvida por MMC tem uma ideia clara que é de tanto em tanto. É uma ideia de periodicidade, de algo cíclico, de algo repetitivo. Agora, numa questão que é resolvida por MDC, a contextualização, a historinha é completamente diferente. Nós vamos ter a ideia de uma grande quantidade, outra grande quantidade. E essas quantidades devam ser repartidas em partes iguais, em subgrupos iguais. Só que, com detalhe, em cada subgrupo de uma quantidade e de outra quantidade, deve haver a mesma quantidade de elementos em cada subgrupo. E, por sinal, a maior quantidade possível de elementos em cada subgrupo. E, com isso, você vai ter o mínimo de subgrupos possível. Nós vamos resolver umas questões de MMC e MDC. Agora, a técnica para se calcular o MMC e o MDC é através da fatoração. Aliás, muitas outras ferramentas são usadas através do processo de fatoração. Veremos hoje também a quantidade de divisores que um número natural vai poder ter. Beleza, galera? Então, é isso aí. Um pouco de algebrismo de sistemas lineares, de equações, de inequações. Ok? E, no início, um pouquinho de MMC e MDC. Ficou interessado? Então, vamos nessa? Me acompanha? Vamos junto, então, gurizada. Vou fazer, então, aqui a abertura da nossa tela, né? Hoje, então, a nossa aula 2 sobre múltiplos, divisores, MMC, MDC, equações, inequações e sistemas. Ok? Vamos embora. Bom, primeiro, meus amigos, para calcular os múltiplos, toma cuidado, tá? Múltiplos não nulos. Aqui, eu estou incluindo o zero, mas uma questão de MMC, você deve considerar, evidentemente, os múltiplos não nulos. Múltiplos naturais não nulos. Por quê? Porque zero é múltiplo de qualquer número natural. Você começa a descrever o conjunto dos múltiplos de um número com o zero, pois zero vezes qualquer número é zero. Então, excluindo o zero, os não nulos naturais, ok? Quer dizer que, se você for escrever os múltiplos inteiros, você deveria colocar o mais e menos na frente de cada um deles. Os múltiplos inteiros do doze seriam o zero, mais doze e menos doze, mais vinte e quatro e menos vinte e quatro, e assim por diante. Tanto é verdade, uma proposição de uma questão, uma vez, diz que a soma dos múltiplos inteiros de um número natural é zero. Verdadeira. Pois a soma dos múltiplos inteiros deve incluir os negativos, e somando todos eles, você vai acabar cancelando todo mundo. Então, daria zero. Bom, múltiplos do doze naturais, múltiplos do nove. Só que, pegar o MMC, é um trabalho você descrever todos os múltiplos de um número, e todos os múltiplos do outro número, e procurar o menor deles em comum. Isso seria o processo mais trabalhoso, né? E aí tu vê que o MMC, o menor dos múltiplos comum entre nove e doze, é o trinta e seis. Agora, como é que você encontraria de forma mais objetiva, direto, o MMC? É através da fatoração. Você fatora os dois números, ou três números, ou quatro números, quantos você quiser. Fatora eles todos ao mesmo tempo, de forma simultânea, né? Então, para fatorar, a gente, olha só, esse processo de fatoração, ele é usado para extrair uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, para fazer um MMC, um MDC, para fazer também a quantidade de divisores que um número possui, um número natural possui. Então, é aplicado, é usado em várias áreas, em várias formas de questões, ok? Então, fatorando em números primos, começando com dois, e aí o nove não deu, e doze por dois é seis. Como ainda tem número par, de novo por dois. O nove continua, e seis por dois agora é três. Como não dá mais por dois, então vai por três. Nove por três é três, e três por três é um. Então, pela última vez, agora, dividido por três, quando chegamos em um e um, quer dizer que acabou a fatoração, né? E o MMC será o produto de todos esses fatores primos, ok? O produto é o resultado da multiplicação, né? Dois vezes dois é quatro, quatro vezes três é doze, e doze vezes três é trinta e seis. Então, o MMC entre nove e doze é trinta e seis. Eu vou te mostrar agora o processo para o cálculo do MDC. É bem parecido. Na verdade, tu faz a fatoração junto também. Porém, no cálculo do MDC, você só vai usar aqueles fatores primos onde todo mundo tenha sido dividido por ele, ok? Nesse caso, esse dois, todo mundo foi dividido por esse dois? Não. Então, ele não entra no MDC. Esse, todo mundo foi dividido por o dois? Não. Então, ele não entra no MDC. E esse três? Aí sim. Então, todo mundo foi dividido por esse três. Então, ele é o único que entra no cálculo do MDC. Então, o MDC seria três, o maior dos divisores comum. Bom, vamos ver agora sobre divisores do 72 e divisores do 54. Depois, já já eu te mostro um exemplo de questão contextualizada para o cálculo de MMC e MDC, ok? Sobre os divisores inteiros, ou melhor, naturais do 72, 1, 2, 3, 4... Bom, temos uma curiosidade, né? Que o produto dos extremos, o produto dos termos equidistantes dos extremos, sempre vai dar o 72. Olha só. 1 vezes 72 é 72. 2 vezes 36 também é 72. 3 vezes 24 é 72. 4 vezes 18, 72. 6 vezes 12, 72. E 8 vezes 9, 72. Caso sobre um número aqui no meio, quer dizer que é ele vezes ele mesmo. E aí, esse número, ele é um quadrado perfeito. Ele admite raiz quadrada exata, ok? Agora, sobre o maior dos divisores em comum, você poderia, de forma trabalhosa, descrever todos os divisores de um número, todos os divisores do outro e pegar o maior deles em comum. Que, nesse caso, seria, então, o 18, ok? Agora, também tem um algoritmo, né? Para a gente chegar nesse MDC de forma prática. Continua fazendo a fatoração. Só decompondo em números primos. Então, como tem número par, vai por 2. E aí, 54 por 2 é 27? 72 por 2 é 36. Novamente por 2, o 27 continua. E o 36 por 2 é 18. Por 2, 27 e 9. Como não dá mais por 2, agora por 3. 27 por 3 é 9. 9 por 3 é 3. Mais uma vez por 3, ficamos com 13 e 1. E pela última vez, dividido por 3, chegou no 1, acabou. Só para lembrar que, se fosse MMC, você teria que fazer o produto de todos esses fatores primos. Seria múltiplo do 72 e do 54. Por sinal, o menor dos múltiplos em comum. E aí, seria o produto de 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 27 vezes 8. 8 vezes 7. Isso daí vai ser, então, 27 vai ser... 8 vezes 27, 6. É 216, né? É isso daí. Porque daí sai raiz cúbica exata, que é 6, né? Isso aí. Bom, o MMC dele seria 216, ok? Agora, veja. Perdão, o MMC. Agora, o MDC, você só vai usar aqueles fatores primos onde todo mundo tenha sido dividido por ele. Será que todo mundo foi dividido por esse 2? Sim. Então, ele entra no MDC. Será que todo mundo foi dividido por esse 2? Não foi todo mundo. Então, ele não entra. Por esse aqui, também não. Agora, esse número 3. Todo mundo foi dividido por 3. Então, ele entra no MDC. No cálculo do MDC. Esse aqui, ó. O próximo. Todo mundo foi dividido pelo 3. Então, ele também entra no MDC. Esse último 3 não entra, pois não é todo mundo que foi dividido por ele. Portanto, o MDC do 72 e do 54 é o produto de 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 3 é 18. Então, é claro que se nós descrevemos todos os múltiplos de um número e todos os múltiplos do outro número, a gente pode visualizar quem é o maior deles em comum. Bom, só que é a maneira trabalhosa. Vale fazer pelo algoritmo da decomposição em fatores frivos. Então, para lembrar, o MMC multiplica todo mundo. E o MDC só multiplica aqueles números onde todo mundo tenha sido dividido por ele. Ok? Beleza. Bom, o processo de calcular MMC e MDC é muito parecido. Mas a questão contextualizada que vai te cobrar o MMC ou MDC é completamente diferente. Mas antes de mostrar essa questão, vamos a um outro algoritmo que te traz a quantidade de divisores que o número vai ter. Nós já vimos uma propriedade de que o produto dos equidistantes é sempre 72, beleza? Agora, quantos divisores ele vai ter? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Para chegar nessa quantidade, não quais são, mas sim quantos divisores ele tem. Aí, meu amigo, faz o seguinte, decomponha o 72 em fatores primos. Faz a decomposição dele. Então, por dois é 36, por dois é 18, por dois é 9, por três é 3, por três é 1, beleza? Então, o 72 pode ser escrito como 2 elevado a 3 e 3 elevado a 2, certo? A forma fatorada do 72 é essa daqui. Agora, sabe o que você faz para trazer a quantidade de divisores? Pega o expoente de cada base-prima, pega o expoente de cada 1, acrescenta 1 e multiplica tudo. Então, olha só, 3 mais 1 e olha o expoente aqui, 2 mais 1, acrescenta 1 e multiplica os resultados destas somas. Então, olha só, 3 mais 1 é 4, 2 mais 1 é 3 e 4 vezes 3 é igual a 12. Então, o 72, ele possui 12 divisores. Portanto, esse processo de decompor em fatores primos é usado para tirar uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, qualquer raiz, para fazer um MMC, MDC e também para te trazer a quantidade de divisores que o número vai poder ter, ok? Mais um exemplinho ali do 54, né? Vamos fatorar o 54? Por 2 é 27, por 3 é 9, por 3, de novo 3, por 3 deu 1 e acabou. Bom, portanto, o 54, a forma fatorada dele, a forma em fatores primos, é 2 elevado a 1 e 3 elevado a 3, não é? Ali, 2 apareceu uma vez e o 3 apareceu 3 vezes. Agora, para que nós tenhamos a quantidade de divisores, pega o expoente de cada base-prima, né? Base-prima aqui, o número-primo, soma 1 e multiplica os resultados. Então, 1 mais 1 vai ser 2. 3 mais 1 vai ser 4. E 2 vezes 4 é igual a 8. Então, o 54 possui 8 divisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E também vale a propriedade dos equidistantes dos extremos terem o mesmo resultado, ok? Então, vamos agora à questão contextualizada. Como é que tu vai diferenciar, distinguir, numa questão do Enem, quando deve ser calculado MMC e quando deve ser calculado MDC? Como eu disse, a ideia do MMC é de tanto em tanto. Alguns exemplos. Ônibus para Porto Alegre de 6 em 6 horas. Ônibus para São Paulo de 4 em 4 horas. Então, quando que vão sair ônibus novamente para essas duas localidades? Um cometa passa em volta da Terra de 11 em 11 anos. E um satélite estacionário de 15 em 15 anos. Quando passarão novamente os dois sobre a Terra? Então, é uma questão que dá a ideia de periodicidade. De tanto em tanto. tem que ser múltiplos de um número e múltiplos do outro, certo? Agora, MDC são grandes quantidades que deverão ser repartidas em subgrupos menores. Mas a quantidade de elementos em cada subgrupo é sempre a mesma. Essa é a ideia do MDC. Vamos à questão, então? É uma da CAF. Ela diz o seguinte. Um grupo de 216 mulheres e 180 homens inscreveram-se como voluntários para visitar pessoas doentes em hospitais de uma cidade. Todas as pessoas inscritas serão divididas em grupos segundo o seguinte critério. Todos os grupos deverão ter a mesma quantidade de pessoas e, em cada grupo, só haverá pessoas do mesmo sexo. Nessas condições, se grupos distintos deverão visitar hospitais distintos, então, qual é o menor número de hospitais a serem visitados? É um número o quê? É um número par? É divisível por seis? Então, olha só. Vamos entender a ideia da questão. Eu tenho 216 mulheres e 180 homens. Eu vou fazer grupos de pessoas do mesmo sexo. Então, as mulheres vão se agrupar entre si e os homens se agruparam entre si. Não haverá troca de homens com mulheres nos grupos. Ponto. Outro detalhe. Em cada grupo que vai agrupar tantas mulheres tem uma quantidade de mulheres que é a mesma quantidade nos grupinhos de homens. E olha só. Cada grupo de mulher e cada grupo de homem vai visitar um hospital. Bom, eu quero saber o menor número de hospitais. Espera aí. O menor número de hospitais a serem visitados é o menor número de grupos de mulheres e homens. Mas por que o menor número? Porque se eu não tivesse dito o menor número de hospitais eu ia fazer cada grupinho com uma mulher e cada grupinho de homem com um homem. E aí eu formaria 216 grupos de uma mulher e 180 grupos de um homem. Mas aí seriam 396 grupos. E aí não. Daria muitos grupos e muitos hospitais a serem visitados. Então, se eu agrupar as mulheres com a maior quantidade possível e agrupar os homens com a maior quantidade possível de homens agrupados eu terei o mínimo de grupos possíveis. E o mínimo de grupos possíveis é o mínimo, o menor número de hospitais a serem visitados. Só que, veja, essa quantidade de integrantes em cada grupo tem que ser um número divisível do 216. E tem que ser um divisor do 180 também. Então, o que nós vamos encontrar? O maior dos divisores em comum do 180 e do 216. Não tem nada a ver de tanto em tanto. Isso é MMC. O MDC são grandes quantidades tendo que serem repartidas em subgrupos menores. Então, vamos lá. Vamos descrever todos os divisores do 180, todos os divisores do 216 e pegar o maior deles em comum? Claro que não. Vamos fazer pelo algoritmo. Vamos fatorar eles ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Por 2, ficou 90 e 108. Por 2, ficou 45 e 54. Ainda tem número par. Por 2, continua 45 e agora 27. Bom, não dá mais por 2. Então, por 3, ficou 15 e 9. Por 3, ficou 5 e 3. Por 3, ficou 5 e 1. E agora, por 5, completou 1. Opa, opa, ainda não. Ficou 1. Agora, quem entra no MDC? Só aqueles números primos onde todo mundo tenha sido dividido por ele. Esse 2 entra no MDC. Todo mundo foi dividido pelo 2. Esse 2 também entra. Todo mundo foi dividido por esse 2. Esse 2 agora não entra. Esse 3 vai no cálculo do MDC. Todo mundo foi dividido por ele. Esse 3 vai no cálculo do MDC. Todo mundo foi dividido por ele. Esse 3 não. E o 5 também não. Então, o MDC do 180 e do 216 é o produto de 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. Que vai dar, então, 4 vezes 9 e é 36. Então, o que quer dizer o número 36? É a quantidade de homens que vão estar fazendo um grupo de 36 em 36 homens. E as mulheres vão também fazer grupos de 36 em 36 mulheres. Agora, olha só. Se eu tinha 216 mulheres e cada grupinho vai ter 36 mulheres, quantos grupinhos elas podem formar? Divide por 36, né? Isso vai ser igual a 5. Quer dizer, então, que elas vão fazer 5 grupinhos de 36 mulheres. Perdão. De 180... Os homens, perdão. 180 por 36 é 5. E os homens vão fazer 5 grupinhos e visitando 5 hospitais. E as mulheres, que são 216, dividido por 36, você forma 6 grupinhos de 36 mulheres. E, portanto, 6 hospitais. Ou seja, o menor número de hospitais a serem visitados é 11. E 11 é um número privo. Beleza, galera? Percebeu bem claro a ideia de ser grandes quantidades serem repartidas? Ok? Olha o próximo exemplo agora. Do IFSC. Em uma loja, existem 3 relógios cucos desregulados. O primeiro toca o cuco a cada 12 minutos. O segundo a cada 22 minutos. E o terceiro a cada 39 minutos. Se os 3 cucos tocaram juntos às 15 horas da tarde, então é correto que eles vão tocar junto novamente quando? Olha bem. Tu percebe bem claro a ideia de tanto em tanto. Um deles vai tocar a cada 12 minutos. Então, de 12 em 12 minutos vai tocar. de 22 em 22. De 39 em 39. Portanto, o número que nós vamos descobrir tem que ser múltiplo de todos eles. Tem que estar na tabuada do 12. Tem que estar na tabuada do 22 e do 39. Por sinal, o menor desses múltiplos em comum que não seja o zero, né? Os múltiplos não nulos. Então, vamos calcular o MMC de todos eles. Do 12, do 22 e do 39. Basta nós fatorarmos todos ao mesmo tempo. Então, por 2, ficamos com 6, 11 e 39. De novo, por 2, ficamos com 3, 11 e 39. Agora, por 3, ficamos com 1, 11 e 13. Agora, por 11, ficou 1, 1 e 13. E por último, por 13, completou 1, ok? Agora, o MMC é o produto de todos eles. E o produto deles, meu amigo, daria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 13 é 12. 12 vezes 11, 12 vezes 11, 132. E 132 vezes 13, 1716. Esse é múltiplo do 12, é múltiplo do 22 e múltiplo do 39. Por sinal, o menor deles em comum. Agora, esse 1716 quer dizer o quê? Que agora, todos os cucos tocaram ao mesmo tempo. E agora, são 15 horas da tarde, beleza? 3 horas da tarde, né? Então, daqui 1716 minutos, vão tocar de novo os três ao mesmo tempo. Tá, mas daqui 1716 minutos, o que quer dizer isso? Agora, nós temos que agrupar de 60 em 60 minutos. Por quê? Porque a cada 60 minutos é uma hora. Então, eu vou dividir essa grande quantidade de minutos da seguinte forma. 1.680 mais 36. E é claro que essa soma vai dar 1.716, né? Soma isso vai dar, beleza. Agora, por que escrever dessa maneira? Porque esse número é múltiplo de 60. A cada 60 minutos, eu tenho uma hora, beleza? Então, se eu pegar isso daqui e dividir por 60, isso vai me trazer 28. Ou seja, 28 horas são 1.680 minutos. É só tu fazer. 28 vezes 60, beleza? E mais 36 minutos. Agora, essas 28 horas representam o quê? Um dia mais 4 horas. Porque um dia são 24 horas, né? Um dia, 4 horas e 36 minutos. A serem contados a partir de quando? De hoje, 3 horas da tarde, 15 horas da tarde. Então, um dia a mais vai ser, no caso, do dia seguinte. 4 horas a mais, então, vai ser 19, 15, mais 4, 19 horas e 36 minutos. 7 horas e 36 minutos da noite, do dia seguinte. E isso está na alternativa E, ok? Então, esse foi um exemplo de cada um que envolve MMC e MDC. Os múltiplos é de tanto em tanto, MMC. E o MDC, grandes quantidades sendo repartidas em subgrupos menores, com o máximo de elementos em cada subgrupo. Assim, você tem o mínimo, o menor número de subgrupos que você vai construir. E essa ideia vai estar na questão contextualizada. Agora, a maneira que você tem para resolver o MMC e o MDC é pela fatoração. Só que o MMC multiplica todo mundo. E o MDC só usa aqueles números primos onde todo mundo tenha sido dividido. Beleza? Bom, vamos agora para um pouco de álgebra. Vamos trabalhar, então, um pouco de equação, inequação e sistemas de equações. Ok? Um algebrismo básico, tá legal? Para a próxima aula, provavelmente, a gente começa, então, trabalhando com geometria analítica, tá, meus amigos? Um pouco do plano cartesiano com pontos, polígonos, reta e circunferência no plano cartesiano, tá? Lembrando que o Enem não vai cobrar muita coisa de elipse, hipérbole e parábola da geometria analítica, tá? Então, mais até circunferência, ok? Esse vai ser o nosso próximo foco nas aulas seguintes. Então, vamos ver agora um pouco de álgebra aí, ó. Equação do primeiro grau. O que que tu precisa ter? Uma incógnita elevada à primeira potência, né? E uma igualdade. Olha o exemplo. Tem uma igualdade, tem uma incógnita. Como é que tu resolve uma equação do primeiro grau? Se tiverem denominadores, o teu primeiro passo é fazer MMC. E quem é o mínimo múltiplo entre 6, 3 e 2 e 1? O MMC deles, né? Tu fatora, né? Todos ao mesmo tempo e vai ser 6. Aí, como é que é o processo? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Só que aí, como é uma equação, tu põe o denominador igualzinho dos dois lados da igualdade pra poder cancelar depois. Então, 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes x. 6 dividido por 1 é 6, 6 vezes 2, 12. 6 por 6 é 1, 1 vezes 5x. 6 por 2 é 3, 3 vezes 1. Com o mesmo denominador dos dois lados, cancela. E agora, tu passa somas e subtrações de um lado pro outro. Isolando a tua incógnita, né? Então, letra pro lado e número pro outro. Somando e subtraindo. É a próxima etapa. Depois do MMC, né? Então, 2x menos 5x e 13 menos 12. A diferença aqui ficou menos 3x e depois menos 9. Bom, por último, você passa multiplicações e divisões. E como não tem potência, já que ela é do primeiro grau, tu não vai passar nem potência nem raiz, certo? Então, o menos 3 está multiplicando e passa dividindo. Menos 9 dividido por menos 3, isso vai dar mais 3. E não esqueça de botar solução. Solução igual a 3. Agora, se você chegar aqui na equação e chegar da seguinte maneira. 0 vezes o x igual a qualquer número, que não seja o 0. Aí, a solução é vazia. Porque 0 vezes qualquer coisa sempre vai dar 0. Nunca vai dar aquele número. E aí, a solução é vazia. Ou tu poderia perceber que o 0 que está multiplicando passaria dividindo, né? E qualquer coisa sobre 0 não existe. Beleza. Bom, vamos ver agora o mesmo exemplo, só que não como equação que apresenta uma igualdade. como uma inequação do primeiro grau. Agora, é uma desigualdade. O processo para resolver é o mesmo. O primeiro é MMC, depois letra para um lado e número para o outro, somando e diminuindo. Depois, multiplicações e divisões. Só tem um detalhe na hora de multiplicar por menos 1. E se liga que a tua solução agora é um intervalo. Como é uma inequação, a tua solução não é mais apenas um número. É um intervalo numérico, um pedaço da reta numérica. E esse intervalo sempre deve ser escrito na ordem crescente, do menor número para o maior número. Sempre na ordem crescente o intervalo tem que ser escrito. Ele pode ser escrito como notação de conjunto ou com o uso de colchetes. A gente vai relembrar já já. Então, vamos fazer a mesma questão agora com um sinal de maior aqui no meio. Primeiro passo é MMC. Divide embaixo, multiplica em cima. Cancela os denominadores. Letra para um lado, número para o outro. E olha o que acontece nessa etapa. Antes, quando era uma equação, eu poderia pegar o número menos 3 e passar para o outro lado, dividindo o número menos 3. Só que agora, como é uma inequação, eu teria que multiplicar por menos 1 dos dois lados. E na prática, multiplicar por menos 1, troca de sinal dos dois lados e inverte o sinal dos dois lados e inverte o sinal da desigualdade. E por quê? Porque quem antes era maior, quando tu multiplica por menos 1, fica menor. Entre 1 e o 2, quem é maior? O 2. Se eu multiplico por menos 1, fica menos 1 e menos 2. Quem é o maior agora? É o menos 1, que está mais à direita na reta numérica, certo? E aí sim, o 3 vai dividindo. X menor que 3. Veja que agora a solução não é apenas um número, é um intervalo. Qualquer número menor que 3. E como eu não tenho a perninha embaixo do menor ou igual, a bola é aberta. Isso quer dizer intervalo aberto. Quer dizer que o 3 não é solução. Mas o 2,999999, qualquer outra coisa, esse é solução. Ele seria o último número do teu intervalo na tua solução. Só que para não escrever esse número horrível, a gente põe uma bola aberta. Ou põe sem ter a perninha embaixo. X menor que 3. Não menor ou igual, apenas menor que 3. E escrevendo como intervalo a tua solução usando colchetes, é na ordem crescente. Do menos infinito até o 3. Se você escrever do 3 até menos infinito, está errado. Do 3 até menos infinito, está errado. Tem que ser na ordem crescente. Do menor número para o maior número. E caso tu escreva com colchete, o colchete voltado para fora, quer dizer intervalo aberto. Quer dizer bola aberta. Quer dizer não tem a perninha embaixo. Quer dizer que aquele número que está sendo escrito ali, ele, particularmente ele, não está no teu intervalo. Agora, para incluir esse valor aqui, para que esse extremo, esse número 3, esteja na tua solução, então a bola é pintada. O colchete é para dentro. E é menor ou igual. Maior ou igual. Tem a perninha embaixo. É tudo a mesma coisa. Bola aberta, colchete para fora, sem a perninha. Isso tudo é aberto. Agora, intervalo fechado. É bola fechada, é colchete para dentro, é maior ou igual, com a perninha. E isso quer dizer que o teu limite, esse número que aparece com o colchete para dentro, com a perninha, ele está no teu intervalo. Ele pertence ao intervalo. Bom, agora vamos ver um pouco de resolução por método de substituição. Vamos ver um pouquinho de resolução de sistemas lineares. Bom, sistemas lineares. Eu não vou entrar no método de escalonamento e nem usar a regra de Kramer, que através da geometria analítica, tu pode fazer isso também, certo? Usando determinantes ali. Bom, eu vou me preocupar apenas com três métodos básicos. Substituição, adição e comparação, ok? O método da substituição, ele consiste no quê? Em você isolar uma letra e substituir na outra equação. Agora, uma dica. Qual é a melhor letra para você isolar? É aquela que estiver sozinha e positiva. Ou seja, tem alguma letra que é sozinha e positiva? Tem esse X. Então, ele é quem tu vai isolar, deixá-lo sozinho. Então, passa o 3Y para o outro lado e aí ele vai diminuindo. Agora, sabe por que isolar a letra sozinha e positiva? É porque se tu isolar esse X de cima, o Y vai somando. E o 2 que está multiplicando, ele iria dividindo. E aí, tu vai trabalhar com fração. Tu gosta de trabalhar com frações? Não responda, não responda, não responda. Eu já entendi. Então, não isole a letra que dê fração, que não tenha número nenhum na frente, como esse X, e positiva para te não precisar multiplicar por menos 1, só por isso. Ok? Bom, isolou a letra X? Sim. Então, na outra equação, no lugar de quem tu acabou de isolar do X, você substitui. Olha aqui, X é igual a isso daqui. Cara, se é igual, é a mesma coisa. Então, tira esse X e coloca no lugar dele o que é igual a ele. 8 menos 3Y. Substituindo aqui na primeira. Então, 2 vezes 8 menos 3Y. Isso era o X. 2X menos Y igual a menos 5. Bom, fazendo essa substituição, você ficou apenas na incógnita Y. E aí, tu vai poder determinar o valor dele. Façamos, então, distributiva. 2 vezes 8, 16. 2 vezes menos 3Y, menos 6Y. Menos Y igual a menos 5. Ponto. Bom, somando os monômios semelhantes, menos 7Y e o 16 vai diminuindo. Já estou devendo 5. Devo 16? Então, eu estou devendo 21. E aí, pode passar o menos 7 dividindo, porque é uma equação. E aí, menos 21 dividido por menos 7, daria, então, 3. Ou, multiplica por menos 1. Mas, como é uma equação, aí não muda o sinal de igualdade. Só muda o sinal da galera que está de cada lado da igualdade. Ok? Bom. Não terminamos ainda, né? Só determinamos o valor do Y. Volta onde tu fez o isolamento social. Não. O isolamento aqui da letra, da incógnita. E aí, substitui de novo, né? Põe no lugar do Y o valor que tu encontrou. E aí, 8 menos 3 vezes 3. Então, menos 3 vezes 3 é menos 9. E 8 menos 9 é menos 1. Agora, o que está faltando? Solução. Que é um par ordenado. Primeiro o X, depois o Y. E um detalhe. Na geometria analítica, nós vamos ver que essa equação representa uma reta. Essa outra equação representa outra reta. E esse valor de X e Y que nós encontramos é um ponto que dá certo nessa equação. Então, ele é um ponto dessa reta. Mas ele também dá certo na outra equação. Então, ele também é o mesmo ponto da outra reta. Então, ele é o ponto onde as duas retas se intersectam. Onde elas se cruzam. Onde elas concorrem. Onde elas são concorrentes. Ok? Beleza. Eu vou resolver o mesmo sistema, só que agora por outro método. Método da adição. O mesmo, tá? Cara, se é o mesmo sistema, tem que trazer a mesma solução. Certo? Menos 1 e 3. Menos 1 no X, 3 no Y. Para resolver o método da adição, ele consiste em cancelar uma das incógnitas. Agora, pensa. Para cancelar, tem que ser opostos um do outro. Como assim, prof? Quem é que cancela o 2X? Menos 2X. Então, se eu multiplicar essa equação por menos 2, nós vamos ter menos 2X. E na hora de somar com a primeira, mais 2X com menos 2X, cancela. E era isso que a gente queria. Era não ter duas incógnitas. Ter apenas uma incógnita na equação. Ok? Agora, se você não quiser cancelar o X, também dá para cancelar o Y. E eu tenho aqui 3Y. Quem é que cancela 3Y? É menos 3Y. Então, você poderia multiplicar a primeira por 3. E se você multiplicar a primeira por 3, você vai ter aqui 3 vezes 2X, 6X. 3 vezes menos Y menos 3Y. E 3 vezes menos 5 é menos 15. Agora, está vendo que mais 3Y e menos 3Y, ao somar as duas equações, eles vão cancelar. 6X mais 1X é 7X. Menos 15 mais 8 é menos 7. E aí, o X é menos 1. Como nós já prevíamos que o X seria menos 1. Agora, escolha qualquer uma das equações e coloca no lugar do X o valor dele, menos 1. E aí, vamos determinar o Y. Pode ser na segunda. Então, menos 1 no X. Menos 1 mais 3Y é igual a 8. O menos 1 vai somando. Então, 8 mais 1 é 9. E agora, o 3 vai dividir. 9 dividido por 3 é 3. Ok? O que está faltando? Desculpe. Solução. Menos 1 no X e 3 no Y. Ok? Beleza. E vamos ao último método de resolução, que eu vou te mostrar hoje. Da comparação. E esse nome diz tudo. Você vai comparar as expressões que você encontrar. Como assim? Você vai isolar a mesma incógnita nas duas equações. Você vai ter X igual a uma coisa. E na outra equação, você isola a mesma letra. X igual a outra expressão. Bom, mas espera aí. É o mesmo X, não é? Então, pega essas duas expressões e iguala elas. Beleza? Então, olha só. Vamos isolar o X na primeira. Para isolar o X na primeira, o Y vai somando. Então, Y menos 5. E o 2 vai dividindo. Y menos 5 sobre 2. Segura. Agora, isola o X. Isola a mesma letra na outra equação. Para isolar esse X aqui, é só passar o 3Y para o outro lado, diminuindo. Então, 8 menos 3Y. Beleza. Tu percebeu que nós temos X igual a isso e X igual a isso. Cara, é o mesmo X. Então, essas expressões devem ser iguais. E aí, tu compara o que tu encontrou ao deixar isolada a mesma letra. Só que essa técnica, tu pode isolar uma expressão inteira. Não apenas uma incógnita. Tu pode isolar, por exemplo, X quadrado Y. Toda essa expressão isola numa equação e isola na outra equação. Essa técnica é muito usada em questões que tenham sistemas que não sejam lineares. E aí, pode dar um trabalho muito grande você resolver. Mas se fizer esse método de comparação, ele pode ser resolvido bem fácil. Fica a dica. Então, vamos igualar as duas expressões. 8 menos 3Y é igual a Y menos 5 sobre 2. Para resolver agora aqui, nós podemos ou fazer MMC entre 1 e 2 ou fazer com operação inversa. Esse 2 está dividindo e a operação inversa é que ele vai multiplicando. 2 vezes 8 é 16. E 2 vezes menos 3Y é menos 6Y. Igual a Y menos 5. Letra para um lado, número para o outro. O Y vem diminuindo e ficamos com menos 7Y. E o 16 também vem diminuindo. Ficamos com menos 21. Portanto, Y é igual a 3. Agora que tu sabe que o Y é 3, escolha qualquer uma das duas e coloque no lugar do Y o número 3. Se nós substituirmos aqui, 3 menos 5 é menos 2. E menos 2 sobre 2 é menos 1. Porém, se nós escolhermos essa, ponha 3 no lugar do Y. 3 vezes 3 é 9. 8 menos 9 é menos 1 também. E, portanto, a solução é X valendo menos 1 e o Y valendo 3. Se você tiver um sistema 3 por 3, é uma terna ordenada. X e Y e depois o Z. entre parênteses, para dar ideia de ordem, ok? Terna ordenada. Depois uma quadra ordenada, se tiver o W, né? Muito bem. Agora, para finalizarmos aí, meus amigos, vamos tratar um pouco de equação do segundo grau. Só rapidamente uma ideia de como resolver ela quando ela é completa ou quando ela for incompleta. E numa equação do segundo grau, a forma geral dela é AX quadrado mais BX mais C igual a zero. Onde o A, o B e o C são coeficientes, certo? E o único que obrigatoriamente não pode ser zero é o A. Senão, zera o X ao quadrado e a tua equação não seria do segundo grau. Seria do primeiro grau, ok? Então agora é uma incógnita ao quadrado e uma igualdade. Você tem dois casos de equação do segundo grau. Elas podem ser completas ou incompletas. Completas é quando nenhum dos coeficientes for zero. É quando você tem o A, o B e o C. Aí ela é completa. E você pode resolver através da Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara, ou através daquela relação de soma e produto. A soma é menos B sobre A e o produto C sobre A, ok? Já vamos resolver um exemplo. Agora, as incompletas é quando você não tem o X elevado a 1. Ou seja, o B é zero. Ou você não tem o C. E aí, quando o C for igual a zero, você pode colocar o fator comum em evidência, X, quando o C for zero. E quando o B é zero, você resolve com operações inversas. Letra para um lado, número para o outro. E não esquece da solução. Veja o exemplo das incompletas. Primeiro caso da incompleta, onde o C é zero. Eu tenho um exemplo como o X quadrado mais 5X igual a zero. Tem alguma coisa como quem é o A? Um. Quem é o B? Cinco. Quem é o C? Zero. E aí, podemos resolver com sobreproduto, com Bhaskara, ou com fator comum em evidência. E quem é o fator comum para ser colocado em evidência? É X. É o X que multiplica X mais 5. E aquela velha historinha. Um número vezes outro número é igual a zero. Então, obrigatoriamente, um deles tenha que ser o zero. Ou X igual a zero, ou X mais 5 igual a zero. E aí, o 5 vai para o outro lado? Então, X menos 5. Quer dizer que essa equação, se tu resolvesse por Bhaskara, tu encontraria menos 5 e zero. Se tu fizesse soma em produto, menos 5 e zero. Ok? Agora, olha esse exemplo. Ela é incompleta. O valor do A é 3. Está vendo que nós não temos o X elevado a 1? Quer dizer, então, que o B é zero. O coeficiente B é zero. Não tem o X. E o C é menos 48. Então, nesse caso, a gente resolve com operações inversas. Quem vai primeiro para o outro lado é mais e menos. Então, o menos 48 vai somando 48. Agora, depois de soma e subtração, é multiplicação e divisão. Então, o 3 multiplicando vai dividir. X quadrado igual a 16. E, por último, potências e raízes. Então, o A ao quadrado, operação inversa da potenciação, radiciação. E aí, o mais e menos, né? Bom, raiz de 16 é 4, então, mais ou menos 4. Certo? A solução, mais e menos 4. Agora, finalizando, quando elas forem, então, completas, você tem o A, o B e o C. O A vale 1, o B é 4 e o C é menos 12. Fazendo Bhaskara, começa com delta. B quadrado menos 4 é C. B é 4 quadrado, 16. E menos 4 vezes 1 vezes menos 12 é mais 48. Que somado com 16 é 64. Agora, para Bhaskara, menos o B, então, menos 4. Mais ou menos, raiz do delta, raiz de 64, que é 8, sobre 2 vezes A, 2 vezes 1 é 2. Lembrando que, se o delta for igual a 0, você tem uma única solução. Porque raiz de 0 é 0. E mais 0 ou menos 0 não muda. E aí, os dois resultados são iguais, tá? E quando o delta é negativo, você não tem raízes reais. mas elas são raízes imaginárias. Aí vai ter a letrinha I, que é a raiz de menos 1. Para poder ter resultado, atribui-se a letrinha I. Uma raiz complexa, imaginária, né? Agora, o x' usa o valor positivo. 8 menos 4 é 4. 4 por 2 é 2. E os x' usam negativo. Menos 8 menos 4 é menos 12. E menos 12 por 2 é menos 6. solução, menos 2 e 6. Só para lembrar que o produto das raízes é C sobre A. Então, menos 12 sobre 1. E é sempre no produto, na multiplicação dessas raízes, que tu começa a pensar em quem poderia estar na solução. porque o produto tem que dar menos 12. Então, um é mais e o outro é menos se o produto é negativo. E para dar 12, ou é 1 vezes 12, ou 2 vezes 6, ou 3 vezes 4. E deu. Agora, para saber qual dos parzinhos vai ser, a soma vem te dar essa certeza, pois a soma é menos B sobre A. Então, menos 4 sobre 1. Ah, então o menos 4 tem que ser a soma. Então, não pode ser 1 e 12 e nem 13 e 4. Tem que ser o 6 e o 2. Mas quem é o mais e quem é o menos? Se a soma é menos 4, então o 6 é o negativo e o 2 é o positivo. Certo, meus amigos, no meu relógio aqui estamos a 2 minutos para as 10 horas. Eu acho que me passei um pouco. muito obrigado pela presença de todos, espero que tenha colaborado, ajudado aí para a evolução acadêmica e que bom que nós temos agora uma data na prova do Enem, né? perdão, 17 e 24 de janeiro de 2021 o Enem presencial e de forma virtual em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Certo? Bons estudos para vocês, fiquem com Deus, se mantenham imunes, hashtag fiquem em casa. temos data na prova do Enem, então o melhor que tu tem a fazer, meu amigo, é se preparar em casa, estudando e colaborando para o melhor da tua família e da tua comunidade. Certo? Um grande beijo, fiquem com Deus, bons estudos, até mais, tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu, professor Felipe, encerramos o chão. Valeu, bom descanso, até tchau. Obrigado, bom descanso também, até mais, tchau, tchau. Bom descanso a todos. É, os guris.